Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tigre e seja bem-vindo a mais um Poké News. Vamos para a notícia de hoje. Primeiramente gostaria de falar para vocês o seguinte, hoje é dia 30 de novembro, amanhã começa dezembro e algumas coisas vão mudar. Principalmente agora que vai chegar mais Pokémon Shadow. Como assim? É muito provável que a Niantic troque o que vem pelos líderes, tanto o líder Arlos, Sierra e Cliff. Pode ser que a Niantic troque todos eles, então não vai vir de repente mais Meow, nem Saiter, nem Sneasel. Se eu fosse você, eu corri atrás para tentar pegar o seu Shadow Shine. Então, boa sorte. É muito provável que a Niantic faça isso. Claro, pode ser que ela não mude, mas fica aí o alerta. Falando nisso também, a Niantic confirmou que o Giovanni vai aparecer uma vez por mês. Seguindo esse mesmo raciocínio, complete sua missão de Giovanni hoje para que você possa receber a missão do Giovanni a partir do dia 1 de dezembro. O Giovanni deve chegar e deve chegar com outros Pokémon. Mas que Pokémon seriam esses? Bom, já foi confirmado dentro dos códigos do jogo que teremos novos lendários Shadow dentro do jogo. E neles, como eram de se esperar, apareceram no código Zapdos e Moutres. Para completar aí o trio dos pássaros lendários, a Niantic vai provavelmente escolher um dos dois para colocar na recompensa de dezembro. Pode ser tanto Moutres quanto Zapdos. E aí depois completa o trio em janeiro. É muito importante lembrar que você pode também somente ter um encontro com o Giovanni para ter a recompensa desse Pokémon. Então, vamos ver qual que vai ser o próximo lendário. A Niantic também confirmou que para você fazer essa segunda missão, você tem que completar a anterior. E aí sim vai aparecer uma nova missão especial para você fazer em dezembro. Esperamos que não seja exatamente igual. Seria legal a Niantic dar uma reformulada a cada mês para não ficar monótono. Quando a gente tiver novas informações, é claro que eu vou trazer aqui no canal. Mas vai ser provavelmente Moutres ou Zapdos. Vamos ver qual das dois é a Niantic que libera. Atualmente está rolando o evento do Festival da Amizade, que vai até o dia 2 de dezembro. Então, falta pouco tempo para acabar, galera. Nesta segunda-feira o evento vai embora, termina às 6 horas da tarde, horário de Brasília. 9 horas da noite, horário de Lisboa. Então, aproveite para você fazer a troca aí de dois Pokémon, seja lendários, purificado, não importa. Duas trocas especiais por dia até segunda. Outra coisa também é que foi confirmado o quanto de bônus você está ganhando nas raids fazendo com algum amigo. E esse bônus é de 25%. A gente fez aqui no canal, em dupla, a Rage Level 5 de Terráqueon. Então, se quiser conferir, basta clicar no card, você consegue derrotar com seu amigo. E realmente não fica tão difícil assim. Uma boa opção para quem não tem tantas pessoas para fazer Rage. E só para recapitular para vocês, estamos com metade da Poeira Estelar para fazer a troca. Metade de Stardust para você trocar. Também temos as duas trocas que eu falei para vocês. E Chines como Nidoran, Macho Nidrofêmia. Além também como Magnamite e outros Pokémon aparecendo selvagem. Então, aproveita só até segunda. E um assunto que está rolando bastante nas redes sociais é sobre o dia da comunidade agora de dezembro. Tem muita gente perguntando como que vai ser. Eu tenho um Eevee e agora? Eu vou evoluir ele e ele vai ganhar o último recurso no dia da comunidade? Ou eu preciso ter um Eevee com o último recurso da último dia da comunidade e evoluir agora em dezembro? Bom, a Niantic esclareceu recentemente e foi falado o seguinte. Não importa o Eevee que você capturar. Se capturou hoje, capturou ontem, capturou no dia da comunidade, todos eles vão ter o último recurso ao evoluir. Então, não se preocupa. Você não precisa escolher aquele Pokémon lá de trás ou de repente pegar um Pokémon Eevee bacana no dia da comunidade para você poder evoluir. A única coisa ruim é que se você quiser, por exemplo, evoluir um Espeon ou um Umbreon, você vai ter que caminhar os 10km durante o dia da comunidade. Ou se você quiser fazer algum adianto, já pega ele, anda aqueles 10km, já deixa como Bunny e evolui no dia da comunidade para você ganhar alguns KM a mais. Vale a pena lembrar que Umbreon é ótimo com o último recurso para o PVP. É muito importante vocês saberem aonde esse KM é interessante, o Umbreon é muito bom, então aproveite. Eu vou pegar um para garantir ao meu time. Então, só para recapitular, não importa se for o Eevee capturado agora, ontem ou amanhã, todos eles evoluídos vão ganhar o último recurso no dia da comunidade. Bom, galera, esse vídeo vai se encerrando. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Se puder deixar gostei, eu fico muito contente. Caso você não for inscrito, se inscreva, ativa as notificações, assim você não perde absolutamente nada que é postado aqui. E aproveita também e me siga nas redes sociais, Twitter, Facebook e também Instagram. Estou sempre por lá, só falta você me seguir. Um grande abraço a você, até o próximo vídeo. Tchau!